A Copa do Mundo de Overwatch já vai chegar na sua terceira edição agora em 2018. E se você tá por fora de como funciona o evento, agora você vai ficar ciente de tudo o que você precisa saber pra entender como que vai funcionar a Copa do Mundo deste ano. Então se prepara e bora torcer pelo Brasil pra representar a nossa seleção na Copa do Mundo de Overwatch 2018. A Copa do Mundo de Overwatch representa o ápice do mundo competitivo do Overwatch. São os melhores países do mundo competindo pra ver quem realmente é o melhor em jogar Overwatch. E assim como a Copa do Mundo que tá rolando lá na Rússia, não podia ser diferente. Pra começar o evento foram necessárias qualificatórias. De março até abril desse ano, os top 150 jogadores de cada país de Overwatch foram rastreados e analisados pela sua média de habilidade. Os 20 melhores países foram selecionados pra competir na Copa do Mundo de Overwatch, incluindo, é claro, o Brasil. Neste ano teremos 4 países que serão os países sede das competições. Eles serão França, Coreia do Sul, Tailândia e Estados Unidos. Esses 4 países já estão automaticamente qualificados pro torneio, resultando neles em mais outros 20 times que serão selecionados baseados na sua média de habilidades. Após isso, em maio tivemos a fase de criação de comitê, onde foi selecionado 3 cargos básicos. O General Manager foi selecionado especialmente pela Blizzard, para poder administrar toda a situação de cada um dos times. O Coach, que é o técnico da seleção, que vai cuidar de todas as questões técnicas e estratégicas. E o Community Leader, que é o responsável por ligar a equipe à comunidade e, é claro, fazer a cobertura do evento. Em maio tivemos as respectivas votações e o comitê do Brasil foi selecionado. Nosso General Manager é o nosso querido Pokes. Nosso técnico é o Timatei. E o Community Leader é quem vos fala, Sr. Lion. Com o comitê formado, agora já temos o básico e já podemos começar a formar a nossa seleção de jogadores para participar da Copa do Mundo. A partir daí, de junho até julho, teremos os Players Tryouts. Os comitês realizarão testes de 1º de junho até 5 de junho. Os jogadores, que podem incluir até membros da Overwatch League, vão competir para ver quem vai ter uma vaga na seleção de cada um dos seus países. Os comitês vão mostrar a lista de até 12 jogadores entre os dias 15 de junho e 5 de julho. A Blizzard, então, vai trabalhar com o comitê e os jogadores para identificar 7 jogadores dessa lista para poderem estarem viajando para esses eventos. Com as seleções formadas, a partir de agosto e até outubro, teremos o estágio de grupos. O estágio de grupos é o começo da competição, em que teremos esses 4 grupos, com 6 times cada, batalhando para ver quem serão os melhores de cada um dos respectivos grupos para conseguir uma vaga nos próximos estágios da Copa. Os melhores de cada estágio irão ser poupados e passarão para os próximos estágios lutando com as outras equipes, vencedoras de seus respectivos grupos. Até que então tenhamos as top 8 equipes. Em novembro, durante a época da BlizzCon 2018, teremos a final com as top 8 equipes de Overwatch. Elas vão estar nas quartas e nas semifinais, então teremos, é claro, a grande final da Copa do Mundo de Overwatch na própria BlizzCon em 2018. E então vamos finalmente descobrir qual é a melhor equipe em Overwatch do planeta. Então com certeza a gente vai ter muita jogada bonita, muitas plays insanas e é claro, uma torcida maravilhosa. E é por isso que você não pode ficar de fora das últimas novidades do time do Brasil. Para sempre ficar de olho nas últimas novidades e é claro, torcer bastante pelo Brasil nessa Copa do Mundo de Overwatch, siga as redes sociais da equipe brasileira. A equipe brasileira já conta com um servidor de Discord, um Twitter e também postaremos novidades em Facebook e em grupos diversos. Portanto, cheque o link na descrição desse vídeo para poder ficar de olho em todas as redes sociais da seleção brasileira, beleza? Nós da Central, diversos outros canais e outras mídias farão a cobertura completa do evento e é claro, sempre torcendo pelo Brasil. Portanto, não se esqueça de checar os links na descrição e é claro, se inscrever nos canais para não perder as últimas novidades do Brasil na Copa, beleza? Agora que você já sabe como vai funcionar a Copa do Mundo de Overwatch 2018, já sabe o que fazer. Prepare-se para torcer bastante pelo Brasil e deixar todo aquele seu apoio pela seleção. Siga as redes sociais do Brasil aqui na descrição deste vídeo e vamos que vamos torcer pela equipe brasileira. Tchau! 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 Tchau!